Olá amigos e amigas, mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio dependa a serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminho para frente, alegre e certo de que há de vencer, por mais que sejam as dificuldades do caminho. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.